Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Inspira e Joy. Eu sou a Ká e hoje a gente vai falar sobre um assunto que eu amo muito. O assunto de hoje é viagens. Mas não qualquer viagem. A gente vai falar sobre viagens com propósito. Lugares sagrados do planeta e como tudo isso se junta com a astrologia e todas essas coisinhas que a gente ama. Eu quero começar a conversa de hoje trazendo primeiro um pouquinho de um background sobre o nosso corpo sutil. Assim como nós temos o nosso corpo físico, que tem ossos, órgãos, músculos, veias, artérias, a gente tem também uma camada chamada corpo sutil, que a gente não enxerga, mas que existe e que faz parte do nosso corpo. Esse corpo sutil tem vias de energia, que em sânscrito são chamadas de nadis, e são as linhas usadas na acupuntura. E nós também temos os nossos chakras, que são pontos de energia, como se fossem rodas energéticas, e cada um deles está relacionado a um órgão, uma glândula e uma emoção. Nós temos milhares de chakras no corpo inteiro, mas são sete os principais que estão no decorrer da nossa coluna. Esses chakras funcionam como um portal de entrada e saída de energia do nosso corpo. E o nosso corpo é um micro-organismo do macro. A gente faz parte da natureza. Assim como nós, seres humanos, temos chakras no nosso corpo, em uma visão mais ampla do macro, o planeta Terra também tem os seus chakras. E quando nós estamos em um determinado local do mundo, nós estamos sendo influenciados pela energia desse lugar. Sabendo disso, a gente pode escolher viajar para lugares que tenham uma determinada vibração que a gente está querendo trabalhar na nossa vida. E é aqui que entra a parte de fazer as suas viagens com mais propósito. Eu vou trazer aqui uma pincelada das características de cada chakra e onde estão eles, tanto no nosso corpo como no planeta. Assim você já consegue ter uma ideia da vibração de alguns lugares da Terra. Nós vamos começar pelo chakra raiz, que está localizado na base da nossa coluna. A cor dele é vermelha e ele está relacionado aos nossos instintos mais primitivos de sobrevivência e senso de segurança. Quando ele está desalinhado, nós sentimos medo e incertezas sobre o nosso futuro. No planeta, esse chakra está na América do Norte. E aqui é bem fácil a gente ver as duas polaridades. Nos Estados Unidos, por exemplo, a energia é mais distorcida, vibrando muito no consumismo, no ego e em tudo que é material. E já no Canadá, a energia é mais alinhada e tudo é muito bem estruturado. O próximo chakra é chamado de chakra sacral. E no nosso corpo, ele está mais ou menos uns três dedinhos abaixo do umbigo. A cor dele é laranja e esse é o nosso centro de emoções e fluidez. No planeta, ele está localizado no Peru, em Machu Picchu. Na época dos Incas, Machu Picchu era uma grande faculdade, onde se estudavam novas tecnologias. Lá, nós acessamos vibrações de inteligência, sabedoria e novas habilidades. Esse é um dos principais portais por onde a Terra recebe energia de outros lugares do Universo. O terceiro chakra é chamado de plexo solar e ele está na região do nosso estômago. Ele tem a cor amarela e é como se fosse o nosso sol interno, o nosso brilho para o mundo, nosso centro de autoconfiança. Na Terra, ele está localizado na África, nas cataratas de Vitória, que fica no Zimbábue. A energia é de começos e fins e a transição do mundo material para o espiritual. Nós, como humanidade, estamos com esse chakra desalinhado. E por isso, no planeta, isso se reflete também. É por isso que vemos tanta desigualdade social na África. E estando lá, despertamos a vontade de ajudar o outro, de servir. A gente desperta a solidariedade. Acima desse chakra está o cardíaco. No nosso corpo, ele está bem no centro do nosso peito. E esse chakra tem duas cores, rosa e verde. O rosa trabalha o nosso centro de amor, enquanto o verde fala da nossa saúde. No planeta, esse chakra está no Brasil, na Chapada dos Veadeiros. Lá está a maior placa de quartzo rosa do mundo, que é o cristal do amor puro. Isso mostra porque nós, brasileiros, somos muito família, muito amor, muito unidos. E a gente aceita também várias religiões. E então, no chakra da garganta, que tem a cor azul turquesa, é o nosso centro de comunicação. No planeta, ele está localizado na Europa. E é por isso que lá tem tantos idiomas diferentes, tantas culturas, muita arte, muita criatividade, diferentes formas de expressão. Então, quando você viaja para lá, você com certeza vai aprender uma palavra nova, experimentar a gastronomia local, ir em museus, se conectar com a arte. E aí, o próximo chakra é o nosso terceiro olho, que está localizado entre as sobrancelhas. Esse é o nosso centro de visão e intuição. A cor dele é azul índigo. E no planeta, ele fica na Ásia. Lá, tudo é muito espiritual. Nós vemos várias crenças, como o budismo, hinduísmo, taoísmo. Os países lá são considerados subdesenvolvidos materialmente falando. Mas é porque eles já estão em outro patamar de desapego da parte material. E estão muito mais conectados com a espiritualidade. E então, a gente vai para o sétimo chakra, que é o coronário. E ele está bem no topo da nossa cabeça. A cor dele é violeta e ele é a nossa conexão com o cosmos, a espiritualidade. No planeta, ele está bem no meio da Austrália, em uma grande pedra chamada Uluru. A energia é de expansão da consciência e a busca por se conectar cada vez mais com a espiritualidade. O poder de manifestação aqui acontece muito rápido. É muita mudança, muitas transformações. Eu posso dizer por experiência própria e por histórias similares de muitas pessoas que eu conheci aqui, que dá para sentir que quando a gente chega na Austrália, parece que a gente desperta uma vontade de entender mais sobre quem nós somos e sobre o mundo espiritual. Quando eu tinha 15 anos, meus pais abriram uma loja de produtos esotéricos. E eu trabalhava lá, ajudando na loja. Foi nessa época que eu aprendi sobre a energia dos cristais, sobre os chakras, meditação, histórias de deuses egípcios e hindus e tudo o que envolve esse universo. Por muito tempo, parece que eu não dei muita bola para isso. Mas foi só quando eu vim para a Austrália, quase 10 anos depois, que parece que pela primeira vez eu abri os olhos de verdade para esse conhecimento. Foi aqui que eu comecei a meditar, a usar os cristais e as terapias de cura e a me conectar com a espiritualidade. E eu já ouvi várias pessoas aqui contando histórias muito parecidas com a minha, dizendo que quando chegaram na Austrália, parece que aconteceu um shift na vida delas, espiritualmente falando. Então, esse é só um exemplo de como o lugar que nós estamos pode nos influenciar. E você não precisa ir muito longe. Eu citei aqui os principais chakras do planeta, mas lembra quando eu falei do micro e do macro? Todas as cidades têm todos os chakras, então mesmo que você não vá viajar tão cedo, você ainda assim pode sair de casa e andar pelo seu bairro, passear pela sua própria cidade, estando atento a perceber como é a energia de cada lugar. Além dessa questão dos chakras, existe um outro assunto que eu acho simplesmente fascinante, que é a astrocartografia. Eu ainda não sou uma super especialista nesse assunto, mas o pouquinho que eu já aprendi eu achei legal dividir aqui também, só para atiçar um pouquinho da curiosidade de vocês. A astrocartografia é a área da astrologia que une o seu mapa astral com o mapa mundi. Através dela, você consegue ver que lugares do mundo estão sendo influenciados por determinados planetas com base no seu mapa astral. Isso explica porque muitas vezes acontece de você se identificar com uma cidade logo de cara, se apaixonar por ela e querer morar nela, enquanto outra pessoa pode ter tido uma experiência totalmente negativa com o mesmo lugar. Quando você viaja para esses pontos do planeta onde você tem algum planeta passando, você acessa as vibrações daquele planeta ou daquela linha. E sabendo disso, você pode planejar as suas viagens de acordo com o que você está buscando para a sua vida nesse momento. Vamos supor que você quer focar na sua carreira. Está precisando ter mais ação nessa área da sua vida. Você pode olhar no mapa mundi e decidir viajar para algum lugar onde você tenha meio do céu e Marte, por exemplo. Eu sei que pode parecer um pouco difícil no começo, principalmente se você não souber muito sobre astrologia. Mas a internet está aqui para facilitar a nossa vida. No site astro.com você pode fazer um cadastro gratuito para fazer o seu mapa astral. E eles têm uma aba no menu chamada Astro Travel. Lá você consegue ver o mapa mundi com todas as linhas e todos os seus planetas passando. Ali no site mesmo, ele já traz uma breve descrição do que significa cada coisa. É claro que não vai ser a mesma coisa do que fazer uma consulta com um astrólogo sobre isso. Mas já dá para dar uma fuçada e passar algumas horas brincando e sonhando com todas as possibilidades de viagem que você pode fazer. Se você se interessar por esse assunto, eu recomendo que você procure o trabalho da Isabela Mesadre. Ela é uma astróloga incrível e ela tem um projeto chamado Astro Journey, onde ela fala sobre astrocartografia. Ela tem bastante conteúdo sobre isso no blog dela e também no Instagram. Eu vou deixar o link na descrição aqui do episódio para quem quiser procurar depois. Além disso, existe uma outra ferramenta da astrologia chamada Revolução Solar. A Revolução Solar é como se fosse uma previsão, entre aspas, digamos assim, do seu ano a partir da data do seu aniversário. A questão é que essa previsão pode mudar dependendo da cidade que você vai passar o seu próximo aniversário. Sabendo disso, você pode escolher uma cidade que seja mais favorável para você, dependendo de qual área da sua vida você quer dar mais atenção no próximo ano. Mas independente de para onde você for viajar, o mais importante é você estar consciente. Se conecte com o lugar que você está visitando. Estude sobre aquela cultura. Esteja aberto a perceber que tipo de sensações você tem quando você está no lugar. Carregue um bloquinho com você e faça anotações do que você está sentindo. Assim, você está abrindo esses portais dentro de você e aprendendo alguma coisa com aquela cultura que pode ser aplicada na sua própria vida. Preste atenção em que lugares você tem vontade de conhecer. Não é à toa que você quer tanto ir para esse lugar. Quais são os lugares que você se sente atraído? Mesmo que você não saiba qual é o portal que existe naquela cidade, esse local tem alguma energia que precisa ser trabalhada em você. E é por isso que você tem tanta vontade de ir para lá. Mesmo que você não saiba, mesmo que você não esteja consciente, você vai estar recebendo essa energia. E sabe o que é o mais legal? Eu deixei essa parte para o final porque eu acho ela mais importante. Você não precisa estar fisicamente no lugar para ter acesso a essa energia. Isso mesmo que você ouviu. Não se preocupe se você quer muito viajar para um lugar, mas por algum motivo não pode ir para lá agora. O tempo e o espaço não existem. Se você fechar os olhos e imaginar que você está nesse lugar, você realmente vai estar lá. Você já vai estar recebendo a energia e se conectando com essa vibração. Eu tenho aqui algumas meditações guiadas de alguns lugares que podem te ajudar a ter essa experiência de forma um pouco mais vívida. Mas se tiver algum lugar que você quer muito conhecer e eu ainda não tiver gravado a meditação, escreve para mim que será um prazer colocar essa cidade na minha pauta para as próximas gravações. E falando em escrever para mim, eu quero que a nossa conversa continue. Conta para mim se você já teve alguma experiência dessas em algum lugar ou se você sonha muito em conhecer algum país. Me manda um direct no Instagram, minha conta lá é arroba karen.poc ou pelo meu site karen.com.br E por hoje é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo episódio. Um beijo! Um beijo! Obrigado.